Oi, meus amores! Mais uma aula com a Pró Maria. E hoje, sexta-feira. Enfim, o nosso sextor, gente. Sextor. E sextor bonito, porque hoje é o quê? Dia B de brincar. Hoje é o nosso dia do brincar, gente. Hoje, dia 28. É um sextor com qualidade. E a Pró quer que vocês aproveitem o dia. Brinquem, tá? Se divirtam. Usem a criatividade. Usem a imaginação de vocês. Porque hoje o dia é para ser aproveitado, certo? E a Pró quer registro, quer saber o que vocês fizeram para comemorar o dia de hoje. O dia de brincar, tá? Vamos lá para mais uma aula. O que a gente vai aprender hoje, né? Com o nosso sextor maravilhoso. Sextor com qualidade aí para vocês. Quem tá animado? Porque eu tô muito animado com essa aula de hoje. Porque o dia do brincar caindo na nossa semana, que a gente tá tratando sobre brinquedos. Meu Deus! Maravilhoso! Eu não queria mais nada na minha vida. Hoje é só brincar, assistir a aula para a Maria e aproveitar. Vamos lá? Slide na tela que é para a gente começar essa aula maravilhosa. Vamos lá! Aula 67. O brincar é direito da criança. Aula 67, dia 28. Dia do brincar. Quem tá animado? Porque eu tô demais. Dia 28 do mês 5 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar é o quê? Ciências humanas. A aula da Pró Maria não é terceiro ano. Vamos lá rumo à nossa aula de número 100. Que vai ter o quê? Comemoração. Que eu vou estar tão animada quanto hoje no nosso dia do brincar. E o que será que vamos falar, né? Hoje? O que será? Essa imagem aí, poxa, ela não tá me dando aquele spoiler legal. Vamos ver? Pró! Mas a senhora disse que hoje era dia do brincar, que a gente ia falar sobre brinquedo. Como assim dia do brincar, brinquedo e a senhora tá trazendo esse mapa aí? Pois é. Lembra que a Pró falou com vocês, né? Que os brinquedos, eles eram o quê? Ó, as brincadeiras, elas eram diferentes de uma região pra outra, que inclusive a Pró trouxe, né? Certa vez, esse mapinha aí mostrou pra vocês as regiões do Brasil e que o Brasil era dividido em cinco regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Pois é. O Brasil é dividido, né? Nos estados, o nosso estado é a Bahia, certo? Que está na região Nordeste. Então, um grupo de estados transforma o quê? Uma região. E o nosso país possui o quê? Cinco regiões. E vamos falar das brincadeiras dessas diferentes regiões, né? Vamos aqui. Por isso que a Pró trouxe esse mapa. Mas hoje não se preocupem, é falar de brinquedo, certo? Bom, brincadeiras populares do tempo dos nossos avôs ajudam a resgatar a cultura. Porque a cultura é o quê? A identidade de um povo. Que a gente também já falou sobre isso aqui. Bom, essas brincadeiras, elas incentivam os pequenos, vocês, a Pró que ela é pequeninista, assim, né? A conviverem com outras crianças. Por quê? Porque existem essas brincadeiras que elas são feitas em grupos, não é isso? E a desenvolverem diferentes capacidades, como o quê? Coordenação motora, não é isso? Que é o correr, o andar, o se equilibrar. A criatividade e a comunicação, que é você precisar conversar e se comunicar com a outra criança, certo? Bom, as brincadeiras populares, elas foram sendo ensinadas de pai para filho, de um adulto para uma criança, não é isso? Por várias e várias gerações. O Brasil é um país enorme, que inclusive vocês viram lá no mapa, gigantesco, né? Bom, então, cada região tem as suas brincadeiras, não é isso? As suas brincadeiras mais tradicionais. Obviamente que tem brincadeiras que o Brasil inteiro consegue brincar. Tipo, o slime foi febre no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. Mas existem brincadeiras que elas são características de uma região para outra. Muitas foram pesquisadas e mapeadas em um site, né? Mapa do Brincar. A gente vai visitar esse site. Mapa do Brincar. Tá? Que é um site, na verdade, que traz as brincadeiras de todos os estados. Você coloca lá e ele vai te dizendo. Bom, vamos falar da região norte, né? Amazonas. Bom, lá tem uma brincadeira chamada macaca ou amarelinha. Essa é famosa no Brasil inteiro e eu duvido que você que tá me ouvindo aí agora não tenha brincado com ela, tá? Bom, na região norte ela é chamada de macaca, mas também é conhecida como amarelinha. Maré, sapata ou avião. Ela é... ela é... ela é... é escada no chão. Você joga uma pedrinha. Lembra que a Pró explicou ela aqui também? Pronto. Pra brincar, as crianças desenham a macaca ou amarelinha no chão e começam pela terra, no caso de lá, né? Da região norte. E com quadrados numerados de 1 a 10 até chegar aonde? No céu. No nosso caso aqui a gente não usa muito, né? Essa situação do céu. A gente só numera de 1 a 8 mesmo. Ou algumas pessoas até colocam mais números. Mas a nossa ideia aqui no nordeste, pelo menos aqui em feira, e como eu, quando eu brincava, a gente não tinha esse costume não. Bom, buraco! As crianças da região amazônica fazem essa brincadeira com caroço de tucumã, que é esse coquinho aí, certo? Ele é menor e as crianças, né? Que é uma palmeira típica de lá. Ela, essa... esse coquinho, depois que ele tira essa... essa casca, ela fica só... ela parte dura do coco mesmo. Funciona como bolinha de gude. E cada participante tem que ter seu caroço de tucumã pra jogar. Ou seja, né? É um brincar de gude com semente de tucumã. Ou seja, na nossa temática desse ano, do dia do brincar, vocês sabiam qual é a temática desse ano? Um brinquedo chamado natureza. Então, olha só, quem tiver palmeira aí com coquinhos, dá pra brincar de buraco, não é isso? E usar a natureza, porque é um brinquedo fantástico e maravilhoso. Bom, gato e rato. O que será? Bom, essa é uma brincadeira de pular corda e correr muito. Dois participantes batem a corda e o terceiro pula. Quem pula na corda é o rato. E fora da corda está o gato, que é um quarto participante. Ou seja, o gato faz o quê? Correm atrás do rato. Isso é difícil pra caramba. Vamos agora para a nossa região, gente. Qual é a nossa região que a Pró falou lá no início? A Bahia. Gulu ou Bobinho, né? Os participantes ficam passando a bola de um para o outro com os pés ou com as mãos, né? Tem gente aí com mais habilidade, você consegue brincar de bobinho com o pé. Bom, enquanto uma criança fica como Gulu ou Bobinho, tentando capturar a bola. Quando ela conseguir, deixa de ser o Gulu e troca de lugar com o último participante que tocou na bola. Ou seja, pra pessoa que perdeu a bola pra ela. Então, você pode brincar com as mãos passando a bola, não é isso? Ou brincar com os pés. Sete pecados. Essa brincadeira existe bastante agilidade. Já brinquei, já corri muito. E coordenação motora. Então, é indicada para crianças a partir de seis anos. Porque já estão um pouquinho maiores. Ou seja, vocês podem brincar de sete pecados. Quanto mais crianças participarem, é o quê? Melhor. Bom, o que você vai fazer? Reúne os pequenos em círculo, não é isso? E uma criança fica responsável pela bola. Ela joga a bola pra cima. Quando diz o nome, né? Enquanto diz o nome de um dos jogadores. Ele deve correr para pegar a bola antes que ela caia no chão. E as outras crianças se espalham. Imagine só. Eu jogo a bola. Todo mundo corre e eu grito o nome. Vou gritar o nome de Anderson. Que não está aqui, mas está aqui também. Aí eu grito. Jogo a bola pra cima e grito Anderson. Aí ele tem que correr. Pegar a bola. Depois que ele pega a bola, ele faz o quê? Reó. Depois que ele pegar a bola, né? Assim que a criança pega a bola, ou as outras todas param. Então, quem está com a bola, dá sete passos em direção ao jogador mais próximo e joga a bola nele. E quem for acertado, será a pessoa jogar a bola na próxima rodada. Entenderam? É uma espécie de baleado, digamos assim. Mas um baleado complexo. Porque você joga a bola, pega a bola, tem que dar sete passos, acertar em alguém ou não acertar e ficar nesse jogo. Certo? Trem maluco. Esse nome aqui, pelo nome, na verdade, vocês não vão conseguir descobrir que brincadeira é. Mas, pela descrição, vamos lá. O trem maluco é uma das brincadeiras que as crianças em Pernambuco adoram. Em dupla e no ritmo da parlenda, as crianças devem fazer movimento sincronizado com as mãos. E a cada verso, as mãos se alternam. Uma mão vai para baixo, enquanto a outra vai para cima. Ou seja, Vânia, vou chamar auxiliar. A auxiliar vai brincar agora de trem maluco. Que, na verdade, a gente chama aqui de Andoleta. Vamos lá? Vem lá. Ó, Andoleta. Lê Peti, Peti, Polá. Nesse café com chocolate. Andoleta. Puxa o rabo do pato. E saiu, foi? Tu. Aí ela não bateu na minha mão. Não valeu. Eu não saí, tá, gente? Pois é. A gente brinca assim. Tem gente que brinca numa roda gigante, né? Que vai brincando e vai passando. Eu acredito que a maioria de vocês já tenham brincado disso. A Pro brincou muito e quase sempre se derramar. Porque era muito lerguinha e ela não conseguia terminar. Região Centro-Oeste, né? Pato, pato, ganso. Primeiro, as crianças decidem no zero ou um. Quem já brincou de zerinho ou um? Zero ou um, né? Bom, ou um é quem vai ser o ganso. Então, se sentam em roda. O ganso vai andando em volta e tocando na cabeça dos amiguinhos e dizendo. Pato, 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 ganso. E aí, quando ele diz ganso, o que é que acontece? A pessoa em que ele toca quando disser ganso, tem que levantar e correr atrás dele. Se conseguir alcançá-lo, ela ganha e o outro volta a ser o ganso. Mas se ele conseguir sentar no lugar vazio da roda antes, é escolhido. É o escolhido que tem que virar o ganso da vez. E aí ele vai começar a brincadeira do pato, 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 ganso. Tá? Cinco marias. A gente já falou sobre essas cinco marias aqui, né? Que é capitão, que a gente conhece muito como capitão. Essa brincadeira, ela vem de Cuiabá. As marias são pequenos saquinhos de pano cheios de areia ou pedrinhas. Primeiro, os cinco saquinhos são lançados no chão. Bom, o jogador escolhe um deles e joga para o alto. Mas, né? Ao mesmo tempo, precisa pegar outra maria que está no chão com a mesma mão. Né? E tentar recuperar que jogou sem cair. Você joga uma, pega e tenta pegar as duas. E aí, para você conseguir pegar todas. Difícil e trabalha muito a coordenação motora. Eu sou péssima nesse jogo. De verdade. Região Sudeste. Onde tem lá São Paulo e Rio de Janeiro. Minas e Espírito Santo. Coelho sai da toca. Os participantes são divididos em grupos de três. Dois jogadores dão as mãos para formar a toca. E o terceiro fica no meio para ser o coelhinho. Do lado de fora, ficam os coelhinhos perdidos. Ou seja, são três por quê? Porque dois fazem a toca e o que está no meio é quem? O coelhinho. Mas ficam os coelhinhos que estão do lado de fora. E aí, o que é que acontece? Alguém diz. Coelhinho, sai da toca. Um, dois, três. Ó. E aí, o que é que acontece? As tocas, elas levantam os braços, não é isso? E todos os coelhinhos devem ocupar uma nova toca. Inclusive, os coelhinhos perdidos. Quem não conseguir entrar, fica no centro, esperando uma nova oportunidade. Então, todos os coelhinhos estão na toca, né? É em pá. E aí, quando fala, coelhinho, sai da toca. Um, dois, três. Sai. E aí, tem que procurar, né? Outra toca. Quando ele vai procurar outra toca, ele pode não achar. Porque o coelhinho que estava do lado de fora foi então a culpada dele. Mas todos têm que sair. Não pode ficar guardando a toquinha, não. Corre, cotia. Aqui vocês conhecem com outro nome, né? Alguns conhecem aí como chicotinho queimado. Todos os participantes, menos o pegador, se sentam em círculo com o lenço na mão. Se sentam em círculo e com o lenço na mão, o pegador, que é a pessoa que está em pé do lado de fora, anda em volta do círculo, enquanto todos cantam a rima de olhos fechados. Corre, cotia, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Mocinha bonita do meu coração. Aqui, pra gente, a gente canta o quê? Chicotinho queimado. Vale dois cruzados. Quem olhar pra trás, leva chicotada. E aí vai cantando. No caso aqui, ela leva um lenço, né? A criança. Mas pra gente, a gente leva um cipózinho, um pedaço de madeira. No meio da cantoria, o pegador coloca o lenço atrás de um dos jogadores. No final da rima, todos abrem os olhos. E quando o participante escolhido perceber que o lenço está atrás dele, corre atrás do pegador. Que deve correr para ocupar o lugar vago. E se ele não conseguir, aí... Se for apanhado antes de chegar ao lugar vazio, o pegador continua nessa função. Mas se conseguir dar a volta e ocupar o lugar vago, é o jogador escolhido quem vira o pegador. Fiz essa brincadeira aí pro dia do brincar. Deu uma canseira danada na prova, viu? Elástico. Eu amo demais essa brincadeira. Pular elástico desenvolve o quê? A coordenação motora. São necessários, no mínimo, três participantes. E uma tira de elástico de três metros. Amarrada nas pontas. Duas crianças esticam o elástico ao redor de suas pernas. Formando o quê? Um retângulo. O primeiro participante pula, né? E aí ele tem que o quê? Pisar com os dois pés no elástico. E o elástico, ele vai subindo, 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 até chegar ao pescoço. E aí, né? Obviamente que no pescoço a pessoa não vai conseguir pular. E aí você faz com as mãos. Certo? Região Sul, carrinho de lomba ou carrinho de rolimã. Em Novo Hamburgo, lomba quer dizer ladeira. Não é isso? Por isso, carrinho de lomba, que é carrinho de ladeira. O carrinho tem esse nome porque é feito para brincar nas lombas das ruas. Mas em alguns lugares é chamado de carrinho de rolimã. Eu não andaria num negócio desse nunca, né? Porque do jeito que eu sou destrambelhada, eu certamente iria cair e me machucar pra caramba. Tá? Bom, então é só procurar uma descida, sentar em cima do carrinho com os pés apoiados no eixo frontal, ou seja, na parte da frente, e descer a ladeira. Olha só que situação. Se você tiver mais de um carrinho, né? As crianças podem apostar corrida com os amigos. Para brecar, tem que virar o carrinho de lado ou parar com o pé. Sempre calçado pra não se machucar. Certo? E aí é uma madeira com rodinhas que você faz o carrinho de rolimã. Caiu na rede é peixe. É também conhecido como pega-corrente. Os participantes ficam espalhados e uma pessoa é escolhida para ser o pegador. Ele tem que correr atrás dos outros para tentar pegá-los. Isso lembra vocês uma brincadeira? Nosso pega-pega. Tão simples. Quem for encostado pelo pegador passa a ficar de mão dada com ele para correr, formando uma corrente para tentar pegar o restante das pessoas. Cada um que é pego passa a fazer parte da rede. Ou seja, é um pega-pega mais difícil. Porque eu peguei Anderson, certo? Aí eu já começo a correr eu e Anderson, correndo atrás de outra pessoa. Aí eu pego a outra pessoa, já começo a correr nós três, os três de mão dada. Então fica o quê? Bem mais difícil. Não é isso? A corrida. E tem que prestar atenção também para não o quê? Não se machucar. Certo? A pró... Vai agora parar de compartilhar o slide para mostrar a vocês aquele site que ela estava falando. Lembra? Que era o site Mapa do Brincar? Aprovado e o Google aqui para vocês. Espera aí. Pronto. Aqui é o site da Google, né? Todo mundo conhece, né? Tranquilo. Aí você vem aqui e digita. Mapa, né? Do... Para o Brincar. Ó. Aí você vem aqui, certo? Olha as opções, tá vendo? Aí você vai olhar. É esse aqui. Vamos aqui. Mapa do Brincar. Pronto. Esse é o site que vocês precisam conhecer, certo? A primeira opção. Repararam? A prova até voltar aqui para mostrar para vocês. Ó. Mapa do Brincar, dois pontos, folha.com. Clicou. Abriu aqui. Aí vem aqui, ó. Projeto, brincadeiras, tá vendo? Memórias. Biblioteca. Navegue por brincadeiras das cinco regiões. Tá vendo aqui? Clica aqui. Ó. Lembra que a Pró que falou das cinco regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ah, eu quero conhecer mais brincadeiras do Nordeste. Clico no Nordeste. E aí aqui, ó. Aparecem o quê? As brincadeiras. Aqui, bolinha de gude. Cliquei aqui em bolinha de gude. Ó. As pequenas bolas de vidro colorida. E aqui, ó. Variações por região. Tá vendo? Aí tem tudo aqui das brincadeiras para vocês poderem o quê? Pesquisar. Viram que bacana? Aí vocês podem pesquisar, na verdade, a brincadeira de várias regiões. Certo? Bom, chegamos ao final de nossa aula. Certo? E qual a dica de hoje? Lavem o quê? As mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Mas tem mais uma dica para vocês. Brinquem. Brinquem muito. Brinquem bastante. Brinquem até cansar. Tirem fotos. Façam vídeos. Compartilhem nas redes sociais. Marquem a Seduc. Certo? Porque a Pró quer ver todas as brincadeiras de vocês. E não esqueçam, tá? De aproveitar o dia do brincar com segurança. Certo? Com o distanciamento correto. Usando álcool em gel e usando máscara. Porque a Pró vai aproveitar o dia do brincar dela. Beijo no coração de vocês. E até a nossa próxima aula. E não esqueçam de verificar, tá? A surpresinha do dia do brincar que as Pró fizeram para vocês. Beijo no coração. 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 Beijo no coração.